Apesar do aumento de casos, a taxa média de ocupação dos hospitais se mantém estável. A preocupação maior é com a região metropolitana de São Paulo, onde o governo do estado não descarta transferir pacientes de uma cidade para outra. E até mesmo usar leitos de UTI do setor privado. Essa mulher que não quer mostrar o rosto para não preocupar a família, não vê o pai desde terça-feira, quando ele deu entrada no Hospital Geral de Carapicuíba. Ele tem 67 anos e chegou aqui com falta de ar. Tem um problema no pulmão e está no grupo de risco. Fez o teste para a Covid-19, mas o resultado ainda não saiu. Como a UTI está cheia, não tem como subir, que ele seria um paciente de UTI. Mas aqui no pronto-socorro ele tem o suporte para, no caso dele, para dar o atendimento e tudo. O balanço de hoje da Secretaria Estadual da Saúde confirma o que esta mulher disse. O Hospital Geral de Carapicuíba está cheio. Na UTI a taxa de ocupação é de 89%, uma das maiores da rede estadual. Outra UTI com alto índice de ocupação é a do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, também 89%. A UTI do Regional de Cotia está com 78% de ocupação. Mas são as UTIs do Hospital das Clínicas, com 93%, e do Emílio Ribas, com 96%, as mais lotadas. O Emílio Ribas tem 30 leitos de UTI. Hoje o diretor da unidade disse que vai abrir 10 novos já amanhã. Os novos leitos podem ajudar a manter as vagas das UTIs no nível atual, mesmo com o aumento de casos. No estado a taxa média de ocupação está em 55%, e na região metropolitana de São Paulo em 74%. Se esses números aumentarem, o governo do estado disse hoje que pode transferir pacientes de uma cidade para outra. Essa é uma estratégia que nós vamos utilizar, se for necessário, assim como o possível uso de leitos do setor privado, dos hospitais privados, caso a rede SUS não seja suficiente para poder oferecer o tratamento adequado para esses pacientes. O Tribunal de Contas do Estado questionou o Hospital Emílio Ribas por não ter terminado uma reforma que começou lá em 2014. Se tivesse sido concluída, o hospital teria 130 leitos de UTI, 100 a mais do que tem hoje. Em nota, a direção do Emílio Ribas disse que ainda não foi notificada sobre esse questionamento e que quando isso acontecer, terá 15 dias para responder ao TCE. TCE. TCE.